Realmente um dos modelos mais colecionáveis que tem na Hot Wheels é o Fusca. O pessoal ama Fusca, não tem jeito. A ponto de que aqui, este cast aqui de Fusca está custando mais caro do que este aqui, que é extra da uma Lamborghini, que é uma série extra da Hot Wheels, da Lamborghini. Se você olhar na internet, encontra-se este de cima a um preço maior do que este, que é de uma série extra. O pessoal adora Fusca. Vamos lá para o estúdio, vou fazer um box de um desses verdinhos aqui, e falar um pouquinho sobre alguns modelos de Fusca aí, da Hot Wheels Maylang. Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. E lembrando, gostando do vídeo, deixe o seu like, isso aí garante e motiva aqui eu como gerador de conteúdo. E se inscreva no canal para estar recebendo vídeos sobre coleções de Hot Wheels Maylang, falando sobre este assunto maravilhoso de Hot Wheels. Valeu, vamos lá para o estúdio. Esta popularidade que o Fusca tem aqui no Brasil é até objeto de estudo. Ele é muito popular por conta que o mercado de carros do Brasil passou por dificuldade no início e a opção que se tinha era carros populares como o Fusca, como se tinha no Fusca. Ele se popularizou, é um carro aí com muita história entre muitas pessoas, todas possuem uma história em relação ao Fusca, então por isso que ele é muito querido. E o Fusca que tem na Hot Wheels é o Fusca projetado pelo Larry Wood, que é este modelo aqui, que é do New Beetle, aliás, do Herbie, né? Até para falar a verdade, este cast aqui está bem valorizado e ele no blister está valendo uma fortuna aí, né? Está valendo valores bem altos. E o jeito é adquirir ele fora do blister. Este aqui ele foi feito lá em 88 por Larry Wood, então ele tem o cast todo com metal. Eu prefiro até este aqui, que é o original mesmo, do modelo original do Larry Wood. E este 53 Beetle, 53 do Herbie, aqui é famosíssimo, é um dos temáticos, assim, de carros reais mais famosos que existem. Vem sendo a cada ano lançado algum Fusca, né? Este aqui foi do ano passado, que eu julgo, assim, que é muito bonito. Um dos mais bonitos que foi lançados até agora, ele veio aqui em homenagem ao Dia dos Namorados. Eu ganhei isso aqui da minha esposa como presente do Dia dos Namorados. Muito bonito, achei ele muito legal, né? Dia de São Valentino, que eles consideram nos Estados Unidos como o patrono aí do Dia dos Namorados. E ele aqui, então, ele foi revisado o molde. Houve uma reavaliação recente, então, lá, de 88, mas agora, nos tempos atuais, houve uma revisão. Até está 1988, mas aqui até não tem a data que ocorreu a revisão. Este aqui agora é de plástico, né? Esta parte do fundo aqui é de plástico. Eu imaginei que na revisão eles iam pegar aqui este detalhe aqui da frente e botar como acrílico. Mas permaneceu o projeto original do Larry Wood, né? Não houve aquela tentação aqui, o Larry Wood, ele projetava sem ter aquela barra aqui no meio, né? Ele tinha um cuidado maior muito bacana. E esta aqui, sem sombra de dúvida, né? A gente permanece e se encontra ela dentro do brister, a gente guarda uma dentro do brister de backup, né? De cópia aí, se caso alguma coisa acontece com a minha original, tem aquela ali de cópia. E esta aqui é uma versão que veio desta dali, que é uma das mais bonitas que já apareceu até agora. E esta aqui, julgo, que é a mais feia. Porque, olha, esta aqui em branco ficou muito feio, né? Só pede, talvez, para aquela que é em zamaki com esses detalhes em vermelho. Eles não tiveram o capricho de mudar o decalque e aplicar o decalque em vermelho, né? Não fizeram decalque transparente para aplicar naquela ali. E ficou, nossa, deixo para lá, podia ter mudado as rodas, ficou muito estranho, né? Ficou estranho, na verdade. E este ano veio este modelo aqui, que para mim também já fazia tempo que não vinha um modelo de fusca em padrões normais, né? Sem decalques e coisas assim. Já fazia algum tempinho que não vinha um dessa forma. Até o pessoal estranhou. Nossa, com porta de madeira, lá na Alemanha teve fusca com porta de madeira também, tá? Essa é uma tendência, um detalhe que teve nos anos aí, nos carros aí, que eles aproveitavam e botavam madeira para economizar até em lataria na época. Então, aqui veio este detalhe, né? Deste modelo. É claro que o 63, se não me engano, não tinha com porta de madeira. Isso eu não cheguei a pesquisar. Mas na Alemanha teve carros lá com essa porta de madeira também. E é muito bacana, porque teve um cuidado aqui com as dobradiças da porta. Então, dependendo do ângulo que você coloca, parece aquela dobradiça saliente que o fusca tradicional do fusca que ele tem. E este cast, ele tem um valor enorme, né? Então, até este aqui, que é o verdinho, o pessoal está batendo em cima e ele está mais caro que as Lamborghini. Se você procurar um modelo de Lamborghini para adquirir na internet, você vai encontrar um preço. E este fusguinho aqui, você vai encontrar mais caro do que a Lamborghini. Então, só na Hot Wheels que o fusca, no mundo da Hot Wheels, que o fusca vale mais que uma Lamborghini, né? Este aqui eu trouxe da internet, até aproveitei no mesmo local e trouxe duas. Uma eu vou deixar de backup ou para negociar com alguém que não adquiriu, né? Para aí a gente troca com alguém que não adquiriu, de repente, para um outro modelo. É isso que eu faço. Eu não tenho para vender, eu não pego para vender. Mas estes cast que eu sei que tem uma valorização e tudo mais, se eu encontro mais que uma, eu trago. E este aqui, na verdade, eu até encontrei um preço melhor do que tem hoje na internet. Eu comprei duas, ganhei um desconto, veio legal. Vamos fazer, então, um box desta daqui. Este aqui é um cartela curta. Ele veio aqui, então, Volkswagen Beetle. Ele veio no Compact Kings. Este aqui é o verdadeiro rei dos compactos, 2 de 5. E esta aqui é a minha miniatura número 42 de 250, código deste modelo HCW88. Vamos tirar, então, esta maravilha do blister. A gente tira por baixo, ó. A cartela curta a gente tira por baixo, não é por cima. É mais fácil para tirar, ó. Aí a gente conseguiu tirar esta maravilha. Vamos ver ela fora do blister. Se eu coleciono fora do blister, eu tenho que ter uma fora do blister. É igual aquela azul ali, nos mesmos detalhes, né? Muito bacana, muito bonito. Ficou neste verde também. Um carro comum, né? Sem decalques aí de outros estilos que se tem. Ó, aqui eu acho que tem uma falhinha nesta minha cópia. Está vendo? Olha só. Então, vale a pena você trazer duas, porque aquela outra lá, provavelmente, não tem esta falha. Eu vou dar uma olhada. Tem uma falhinha ali na aplicação da tinta. Mas está valendo, né? Fusca é Fusca. E ele é muito perseguido, porque é muito customizável. O pessoal customiza muito este modelo. Gosta de tirar a tinta e botar outra customização. Assim como as Kombis também, aqui no Brasil, acontece a mesma coisa, né? Então, está aqui o Beetle. Beetle. O Fusca, ele se chama Volkswagen Beetle, né? Para quem não sabe, porque é procurar na internet, Volkswagen Beetle. Muito bacana. Mais um Fusquinha para a minha coleção. E está aí o Fusca mais caro que a Lamborghini. Mais caro que outros carros super caros. Valeu? Não tem jeito, né? Fusca é Fusca. É bonitinho mesmo. É um carro versátil. Um carro custo-benefício muito grande. E não é à toa que muita gente é apaixonada por este modelo. De carrinho, né? E comente aí. Deixe o seu comentário sobre o que você acha dos Fusquinhas aí da Hot Wheels. Poderia ser melhor este modelo? Este modelo feito pelo designer Lery Wood ainda continua sendo válido, sendo colecionável, né? E, claro, deixe o seu like, compartilhe. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Sempre lembrando isso aí para reforçar e apoiar, dar aquela força no canal. Valeu, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri